Olá, boa tarde, Guarapuava, boa tarde, João. E hoje nós, aqui do blog Alencar Suas Notícias, estou aqui no bairro Primavera, aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde está tendo aquele encontro dos idosos aqui de Guarapuava, aquele intercâmbio com os grupos da melhor idade do programa Atividade da Secretaria Municipal da Estância Social, do grupo da Primavera, o grupo Morro Alto e também o grupo do Charraquinha, onde eu vou conversar aqui com a Dona Helena, responsável do grupo da melhor idade do bairro Primavera. Boa tarde, Dona Helena. Boa tarde. Então, esse grupo da melhor idade é um grupo que chama a atenção no assinamento da cidade, também do bairro, que é um grupo somente para o idoso, né? É, que só nós fazemos só para o idoso, é de 60 a 100, também se quiser vir em alguma segunda idade, também pode participar. E também tem, vamos dizer, esse encontro acontece uma vez por semana com várias atividades físicas, né? Temos bastante atividade física, temos partilha com lanche, temos ginástica, exercícios, o que mais? E que nem hoje, hoje que está acontecendo uma vez por mês, hoje teve um encontro dos grupos, né? Hoje, igual que hoje está o grupo do Morro Alto e também o Charraquinha, né? Aqui no Primavera. Três grupos, nós estamos hoje, nós reunimos os dois grupos, um do Charraquinha, outro do Morro Alto e o nosso aqui da Primavera. Então, e também, quando tem atividade de fora, vocês vão participar também? Nós também participamos, vamos para a colônia, vamos para o CTG, por tudo quanto é parte, nós vamos com as terceiras idades. Igual agora, sexta-feira vai ter a caminhada do idoso, da melhor idade aqui em Guarapava. Com certeza vocês vão estar lá no Pai do Lago, lá 9 horas da manhã, né? Com certeza, 9 horas da manhã, nós estaremos lá, vamos pegar a camiseta e vamos fazer a caminhada com os idosos. Muito obrigado, Dona Helena, uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. E você vê toda a matéria completa aqui no Bloco e Alencar, Suza Notícia, onde que estou aqui no bairro Primavera. Boa tarde.